O menino de 5 anos de idade morreu depois de engasgar com um pedaço de salsicha em Rio Preto. O garoto foi levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, foi entubado, mas não resistiu e morreu. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem todas as informações desse caso pra gente. Oi, Mel, bom dia. Olá, Jéssica, bom dia. Infelizmente, mais uma notícia triste, não é? Essa criança de 5 anos veio a falecer. Eduardo Pinheiro de Franca, de 5 anos de idade, estava em casa com a família quando teria então engasgado com uma família, com uma salsicha. Os pais, então, socorreram rapidamente, o levaram até o pronto-socorro, mas por conta da gravidade da situação, ele foi encaminhado para o Hospital Beneficência Portuguesa. Lá ele foi entubado e ficou em observação na UTI, mais às 7 horas da noite, por volta das 7 horas da noite, por conta da falta de oxigênio a que ele foi submetido, segundo o médico que o atendeu, ele veio a falecer. Durante toda manhã, Jéssica, o corpo do menino ficou ali no hospital porque a família autorizou a doação de órgãos. Então, para que fosse feito todo o procedimento, tudo o que fosse necessário para essa doação, ele ficou ali no hospital. E o velório dele, o enterro dele vai acontecer durante a tarde no cemitério Jardim da Paz. E para os pais que estão vendo essa notícia, que estão ali chocados, perplexos com o que aconteceu, a gente convidou o tenente do Corpo de Bombeiros para falar o que a gente deve fazer, tenente, qual a reação do pai e da mãe se o filho acontecer uma situação como essa de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, nós aconselhamos que os pais estejam com os filhos em todo o período de alimentação, né, que foi o caso. Bom, o que fazer, então? Primeiro, manter a calma, ligar para o 193 e aguardar o socorro, né, informando o local onde está acontecendo a emergência e o que está acontecendo para quem está lá no 193, para ele poder orientar, no momento, o que fazer. Bom, aqui nós vamos fazer uma demonstração, no caso, no engasgamento com o bebê. O engasgamento com o bebê, primeiramente, a pessoa adulta, ele tem que olhar na boca do bebê, verificar se ele consegue retirar o alimento, o objeto da boca. Se ele não conseguir, ele mantém a boca aberta, coloca o bebê sobre o seu antebraço com a cabeça mais baixa que o tórax, então ele efetua cinco tapinhas nas costas. Os tapinhas, eles têm que ter uma força suficiente para provocar um desengasgamento. Posterior a isso, ele volta com o peito para cima, a cabeça ainda abaixo do tórax, no nível. Ele faz cinco compressões, seria, no caso, entre os mamilos, com dois dedos, e aí ele observa, então, na boca do bebê se já há a presença do objeto com o qual ele consiga retirar. Caso não seja possível, ele faz novamente o procedimento e permanece nesse procedimento, até desengasgar o bebê ou até a chegada do socorro. Quer dizer, o sinal de choro, o choro é o sinal de que já está tudo bem? Isso. Quando o bebê chora é porque já está tudo bem, ou também se ele vê o objeto caindo no chão. E qualquer alimento a gente deve ficar atento, tenente? Qualquer situação, de repente um idoso, uma criança ou um adulto mesmo pode se engasgar? Sim, qualquer um pode se engasgar, ou seja, qualquer um, qualquer alimento. Por exemplo, o bebê pode se engasgar com leite materno, o idoso, pela perda da deglutição que vai acontecendo, qualquer alimento também pode ocasionar um engasgamento. E no caso de uma criança maior ou de um adulto, você vai demonstrar aqui também o que a gente deve fazer? Isso, exatamente. No caso de um adulto ou de uma criança, só guardadas as proporções de altura, o procedimento é o mesmo. Então, o adulto vai chegar por trás e observar a tosse e esse sinal da pessoa com as mãos no pescoço. Isso é um sinal clássico de engasgamento. Então, ele vai colocar o dedinho da mão sobre o umbigo, fechar a mão e aí com a base do polegar, vai fazer o giro e vai deixar a mão naquela posição. Então, ele vai fazer uma força para dentro do abdômen e para cima, girando a mão da maneira como o bombeiro está demonstrando, para que faça uma pressão nas vias respiratórias e ele provoque o desengasgamento. E não é um simples forçar, é alguma coisa que realmente consiga que ele desengasgue, é forte essa pressão. Isso, por isso que nós demonstramos até a pessoa saindo do chão, porque tem que ter uma força considerável mesmo. O ideal é retirar a pessoa do chão mesmo. Tá, ok. Tenente, muito obrigada pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos. Tá aí, Jéssica, as orientações aqui do Corpo de Bombeiros. Voltamos com você. É claro que ninguém espera passar por isso nunca na vida, né, Mel? Nem mesmo ver o filho numa situação dessas, mas é realmente, como você disse, super importante essas orientações, até para a gente saber ali, de repente, se caso acontecer, como que a gente pode salvar a vida dessa pessoa. E até mesmo um vizinho, né, se acontecer isso do lado de casa, a gente está sempre ali por perto. Então, obrigada aí pelo Corpo de Bombeiros, pelos esclarecimentos e, claro, bom trabalho para você.